de balizamento. Pois é, vamos ver se o brasileiro, ele que bateu duas vezes na trave ontem, acabou na quarta colocação em duas provas, estabeleceu sua melhor marca pessoal vamos ver se ele embalado por esses resultados da Joana e da Fabiola conseguem um bom resultado agora nessa prova. Leclor na raia 1, Tico 9 e raia 2 Agora que bom né, masculino a gente já tem o Cielo, a gente estava na hora de ter algum atleta feminino a ser temido pelas adversárias. Olha aí o Marcos Rogan da Áustria e raia 3 A pedra duríssima que o Henrique vai enfrentar, principalmente na parte de costas Henrique Rodrigues a 4, boa sorte aí para o brasileiro Henrique Rodrigues Darian Tausend da África do Sul Esse é um que deve abrir junto com o Henrique na parte de borboleta Andrei Krilov da Rússia, raia 6 Aí Sasha Emprich da Croácia, raia 7 E Pavel Sankovic da Bielorrússia Nada muito bem borboleta, participou da Universidade de Belgrado ainda esse ano Acredito que o Darian Tausend, a raia 5, o sul-africano deve passar o borboleta junto aí com o Henrique Olha o Henrique aí Ele vai ter que tentar segurar o Marcos Rogan no costas para imprimir o peito O peito é um bom estilo do brasileiro Melhor tempo de balizamento é do brasileiro Ele está bem no meio da piscina Raia 4, Henrique Rodrigues 200 metros medley Serão aí 50 metros em cada estilo Uma ida e uma volta na piscina em cada estilo Henrique Rodrigues começando bem a disputa Disputa para ele ali com o Darian Tausend na raia 5 Veja aí o brasileiro em segundo lugar nesse momento Está em segundo lugar o Henrique Rodrigues Marcos Rogan ali embaixo, em cima do vídeo Logo depois do Henrique, deve abrir, deve colar neles E colou já, olha lá Marcos Rogan entrou nessa disputa, raia 3 O Henrique está em segundo lugar É uma prova dificílima, uma ondulação debaixo d'água Henrique Rodrigues ali no meio na raia 4 Está bem posicionado o brasileiro Está ali no meio Pega esses três aqui que estão na frente O Henrique está no meio O Henrique é o líder da prova Henrique Rodrigues está na frente 100 metros completados agora É a passagem crucial Nada do peito O Marcos Rogan agora fica para trás A disputa vai ser entre ele e Darian Tausend realmente Peito é um estilo forte do Henrique Vamos ver se ele consegue abrir Uma pouquinho de diferença em cima do sul africano E essa é uma informação que nos deixa felizes Porque se o peito é realmente o estilo forte dele Ele tem uma boa chance de chegar no nado livre Para definir e até para ganhar uma medalha de ouro Vamos lá Henrique Rodrigues do Brasil Raia 4 Darian Tausend abriu uma pequena vantagem Mas que dá para tirar nos 50 metros finais Henrique Rodrigues do Brasil em segundo Está pintando mais uma medalha para o Brasil Mais uma medalha para o Brasil Vem aí na Copa do Mundo de Natação E o Tausend disparou no nado livre Mas o Henrique está absoluto ali numa segunda posição Henrique Rodrigues veja aí Abriu um corpo de vantagem o sul-africano Henrique Rodrigues vem para conquistar a prata Vem para conquistar a medalha de prata Henrique Rodrigues Chega na frente o Tausend E o Brasil está no pódio de novo Henrique Rodrigues Medalha de prata para o Brasil Henrique Rodrigues É a primeira medalha da Copa do Mundo de Natação em Moscou Conquistada por um nadador brasileiro Até aqui só as mulheres tinham conquistado medalha nesta etapa Parabéns ao Henrique Segundo colocado Que legal né João A gente vê que a natação realmente brasileira está vivendo um momento excepcional Esse ano realmente para a natação foi um dos melhores anos de todos os tempos Os nadadores brasileiros continuam em ritmo de treinamento muito forte Para as próximas competições A gente já está em novembro e mesmo assim eles estão muito bem Estão muito bem embalados Não só pelos seus próprios resultados Mas também de todo o grupo Ali ó Tausend e Pris Nesta etapa da Copa do Mundo de Natação Não é replay né João Não é replay É mostrando que a parte mais importante da natação Não é pernada Mas sim coração Garra da Jona foi excepcional Não só pelo cansaço Mas também pela dificuldade da prova E olha o Brasil não para de aparecer no pódio hein Essa aí é a prova dos 200 metros medley O Tikonov Recebe a medalha de bronze E vem Brasil aí Vem Henrique Rodrigues Ele que bateu na trave duas vezes ontem Duas provas Acabou na quarta colocação Hoje realmente acabou tendo essa felicidade de estar conquistando essa prata Subindo ao pódio Ele que ontem teve dois maiores rasgados Ele estava colocando bem antes da prova Rasgou Colocou outro Rasgou Pediu um emprestado Foi para a prova Então mesmo assim você vê como isso acabou influenciando um pouquinho O resultado final do brasileiro E a Fabiola é a fotógrafa ali da delegação né Está tirando foto para todo mundo Registrando esse momento realmente importante da carreira dos atletas Darian Tausend Da África do Sul foi o vencedor da prova O Brasil não para de subir no pódio Na Copa do Mundo de Natação Henrique Rodrigues Prata para o Brasil 1.55.37 A marca do Henrique Parabéns ao Henrique Se eu não me engano Ano passado na Copa do Mundo de Belo Horizonte O Henrique foi o garoto prateado Foram quatro medalhas de prata Pelo menos traz agora mais uma medalhinha de prata